Meu jovem Lula, parabéns pra você, tem um presentinho, tem um presentinho, vamos lá. Carol? Nessa data querida... Olá, meu amigo, você não está ficando velho, você está entrando numa idade nova. Parabéns, presidente Lula! Feliz aniversário a todos os mundos, as pessoas estão dizendo que Lula é livre. Já não tem sentido a cárcel que ele está fazendo tomar a Lula, sabendo que no fundo interno o Brasil precisa mais do que o pão. Esse será o presente que você dará a nós, brasileiros e brasileiras, ser livre. Parabéns pra você, parabéns. Gratidão por tudo quanto feito em favor do Brasil e dos brasileiros. Lula, boa sorte, feliz aniversário. Que o universo sempre conspire a seu favor. Felicidades, luta e resistência. E reconheçam que essa prisão é uma prisão política. Um ano e meio de prisão injusta que você está sofrendo, Lula. Seguimos juntos na luta pela sua liberdade e pela liberdade do Brasil. Liberdade, inocência, porque a gente acredita muito em você. O melhor e o maior presidente que nosso país já teve. Parabéns pela sua vida, pela sua história. Muito brevemente nós vamos estar celebrando a vida, celebrando a paz e, sobretudo, celebrando a justiça. Lula livre. Lula presente. Parabéns, presidente Lula. Força, coragem, longa vida e próspera. Amém. Parabéns também pela sua postura, agora, nessa prisão injusta. O senhor chegará ao 120. Grande Lula, parabéns. Feliz aniversário, companheiro. A gente tá te esperando, pra que o Brasil de novo volte a ser feliz. A luta continua, a gente quer democracia. A gente quer de volta o maior dos presidentes. A gente quer só Lula livre. Olê, 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 olá.